A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito Se não teve jeito ainda não chegou ao fim Não tenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai ar E quando menos esperar E quando menos esperar O mundo sem ele Deus é maior Deus é maior E quem tá com ele Nunca está só O que seria O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de chorar 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 Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele